E aí gente, aqui é o LucasHD, e nesse vídeo aqui estou trazendo o vídeo de Halloween com os ataque hackers mais assustadores do Roblox. Eu espero que gostem do vídeo, está muito bem trabalhado e está no nível do Halloween mesmo. Não esqueçam de deixar o like e se inscreverem. Fica com o vídeo aí. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 Amém.